Fala galera, hoje eu vou mostrar aqui no vídeo o zoom máximo desse kitzinho Eu já falei aí dele no canal já, vamos ver aqui como é que é o tom de zoom, o zoom máximo que ele chega Vou começar aqui, eu aplico o zoom por aqui, vou gravar para aquela árvore Talvez o telefone não está focando, mas eu vou passar a gravação de cá, a gente regula ele aqui E dá um ajustinho aqui E vê aqui se ficou bom Até aí agora ficou ruim, mas está filmando naquela árvore de novo Cheio de foco aqui, naquela árvore de novo Tudo com o telefone normal não dá para, não dá para ir tanto né Então, bota uma anúnica no telefone e ele consegue ampliar a imagem Fica a chuva, pertinho Vou botar as imagens direto da árvore, valeu Como você está podendo ver a imagem aí, aproximada aí, ficou top aí Vemos aí que ela por cima bem, que nem eu falei Ela por cima bem, dá para ver as aves, qualquer outro animal que você queira alcançar ele Você consegue alcançar com ela, ela é top aí Vou pegar ele de frente aqui com a gente Vou dar uma visão melhor dele, como é que ele fica E lembrando para vocês também que aqui tem um ajuste de foco Ele vai para lá ou para cá, depende da necessidade que você vai ter E aqui também são outros ajustes de foco aqui Tanto faz aquele foco e desfoca também É só um ajudazinho que ele tem aí E lembrando também que aqui é uma adaptação Eu vou comprar ainda o suporte original de encaixar ele Isso aqui é uma adaptação que eu fiz Só para utilizar no nível que eu comprei Sem suporte Vou mostrar mais uma vez aqui Já esse foi o vídeo de hoje Se inscreva, deixa o like e ative o sininho da notificação Para ajudar a gente aí, valeu E para a galera que está querendo comprar um desse aqui Eu surpreendi que é top Você está começando a sua observação de aves aí Ou até de qualquer outro bicho Ele é top, cai bem O que você vai fazer? Para mim ele está me servindo muito É um cheiro muito bom Muito bom e ele toma muito barato também Aqui ó Ele vem dizendo Segue a ampliar ele Deixa ele focar aí Tá vendo? 8 mil metros De acordo com esse macho que é 8 km 30 por 52 Ele é top Então se quiser comprar um desse aí Eu surpreendico Pode comprar É porque o meu só está rodando só o O suporte daqui Mas eu vou comprar E quando eu comprar eu trago para vocês aí Instalar nele no tripé No tripé No tripé ali ó E no telefone também Eu vou mostrar para vocês como vai ficar top As imagens aí também Não muda praticamente nada Essa aqui é a adaptação E aqui Eu vou comprar um suporte original Depois que eu comprei aqui é top Eu soube Agora, eu vou comprar um suporte adicionado Eu vou comprar um suporte adicionado Eu vou comprar um suporte adicionado Por favor, eu vou comprar um suporte adicionado